É, malandro. Saiu, né? Vamos ver. Fez, aprontou. Salve, pessoal! Salve, maninho! O mês mais assustador do ano também traz um novo Conexão Z8. Comigo, GMMath. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Mas e aí? Preparados para mais uma edição recheada do nosso Conexão Z8? Então se liga só no conteúdo que teremos este mês. Tô me ligando. E para começar, sem muito susto, dá só uma olhada no novo passe do soldado Terror Florescente. Em outubro, chega o passe de ZP a Barret M82A1 Ledowin. Rapaziada, essa Barret aqui, pela silhueta dela, é uma Barret lenta. Para variar, né? Por mais que é a recompensa do passe. Mas, cara, certeza que essa Barret é lenta e não é igual VIP, tá ligado? Então, sei lá. E eu sei que vai ter maluco para usar no meu time da Rank, cara. Aí, contra, vai ter Sheetec Cop no meu time isso aqui. Enfim, né? Crossfair. P a Barret M82A1 Ledowin. Olha lá. Lenta palca. Meu amigo. Enquanto no passe do IGP, temos a SP 58D. Cara, eles conseguiu pegar uma arma do MN de IGP e botar de recompensa no passe, cara. Caralho, GM match. GM match. Tudo pronto para matar seus inimigos. Ah, tá tudo ótimo. Tá pronto demais. Uau. Nossa senhora. Olha aquele C ali na arma, tudo borrado. A arma nítida, a logo, tudo borrado, né? Meu amigo. E calma. Vocês sabem que tem mais. Vamos agora às novidades da... Mano, o que que é M4A1 Cesar Salada? Ai, meu Deus do céu, cara. O que que é isso aqui, cara? Cara, uma galinha verde isso, cara. É um pato, velho. Que trem é esse, mano? Gente, essa primeira caixa aqui, Zodíaco Chinês, isso daqui tem na loja de EP do jogo, tá? Não, não gasta em CP com isso daqui, não. É só vocês completar o passe, pegar a EP. Inclusive, já fiz vídeo sobre o passe, explicando onde resgata e pegar por lá, cara. Isso aqui não gasta em CP com isso, não. Pelo amor de Deus. M4A1. Retornando para a loja do passe, por moedas. Granada Voodoo, M4A1. Porra, é sério, viado? Ai, meu Deus. Stair TMP Olho Tonto e a Desert Eagle Dia das Bruxas. Esse mês, atualizamos também as armas do... Ufa! A Coltipo já sabia. Vou ser sincero. A Coltipo já sabia já que ela ia voltar. Então, quem ainda não gastou as moedinhas, esse passe tá uma boa. E fizemos um mix para vocês com a Coltipo, M4A1 Star, a WM Bang, Machado Swish, Cop 357 Bolinha, a K46... É o quê? Malandro! Vai ter cop para resgatar no passe, filho. Coisa linda. Nossa, aí fizeram a boa. Bola de pelo, M14BR Totó, Spaz 12 Slug 1000. Coisa linda. Reclama aí. GM, eu não tenho que o Mark. Finalmente, né? GM, eu não tenho que o Mark. O Pãozinho alterou os arquivos do jogo e ensinou a nós colocar. Bom, gente. Essas que o Marks que estão aqui, no pack de que o Mark que eu já mostrei para vocês, de como colocar, tem, tá? Então, para quem não quiser gastar as EP, dá para utilizar as com o Mark lá do meu vídeo. Aproveita. 3. Pesadelo, bruxaria e Halloween. Leva todas para casa e, de quebra, o Corcunda Sobria por 90 dias por um precinho bem camarada. Outubro marca o início de uma nova e sensacional temporada 25 das partidas... Tá brincando, búfalo, viado. Nossa, você não vai me falar que é... Ah, é búfalo. Dá só uma olhada nas novidades e recompensas desta edição. Nova RS-H12EXT, que muda de cor de acordo com seu elo. E, não se engane, esta arma recebeu um buff em comparação com a sua versão original. Hum... Novo efeito de slot animado. Só que ela é lenta, tá? Se esse buff que ele tá se referindo for a velocidade... Show! Há dano? Tipo, arma padrão... Essa arma aqui padrão por dano, ela é... Ela tem um dano bom. E eu falei errado, não é búfalo, não. Mas é muito parecido. Se eu não me engano, eu só vi essa pistola uma vez em uma conta, cara. Mas... Nha. Do que vai dar um gasto no seu cartão postal, Na lista de espera do lobby, Lista de amigos e do clã. Redesign das medalhas de honra e com novas categorias. Normal, top e lenda. Também tem novos mapas na rotação... Mãe, efeito de slot? Existência no... Efeito de animação é a opção no M-card. Firola? Borda, CP... Nha. Então, estão chegando. México T, unidade militar e sampa. E não para... Ai, meu Deus. Cara, eu sabia que eles iam botar esse mapa de maluco, ó. Tá vendo? Cês ficou dando joinha na merda desse mapa? Cês conseguiram, mané. Parabéns, rapaziada. Parabéns, mané. Eu sabia que ia vir... Mudanças visuais na troca de round e tela de encerramento. Melhorias no sistema de quem mais contribuiu nas partidas. E não é mais possível jogar duo nos elos acima de imortal. Vem pro jogo. Bora que chegou a hora, povo bonito. Aproveita a chegada do Halloween e venha aniquilar zumbis e outros monstros. Até onde eu sabia, esse lance aí de não é possível jogar duo na ranked, era pra ser imortal e top 100. Não só o top 100, tá? Mas... Já que vai ser assim, né? Agora mudaram, né? Vai ser só top 100 agora. Vai ser mais imortal também. No mapa Santuário da Morte, contra-ataque. Neste mapa, você vai poder experimentar novas mecânicas de jogo. Lutar contra três novos chefes. Pois é, linda. Guarda-costas, guardião felino e o cubo rochoso. Esse guarda-costas aqui é o Persona, cara. Esse Persona aqui é da... Se eu não me engano é a Torre Sombria, o nome do modo. Que é o modo lá que você joga com os bosses do jogo, tá ligado? Esqueci o nome, é a Torre alguma coisa. Se não for a Torre Sombria, é outro nome. Guarda-costas, guardião felino e o cubo rochoso. Além de outros inimigos bem conhecidos que vão dar... Rapaziada... Eu posso estar muito enganado, mas esse boss aqui... Tem a versão dele de faquinha, é muito maneiro. E essa M4 aqui também é tipo uma nova versão da M4 Laser, tá ligado? Essa M4 também é braba, dá pra upar ela, os carambaquatos. Os caras de volta no contra-ataque. E é claro, conquistar novas recompensas. E para dar uma mãozinha aos jogadores, vocês vão encontrar o comerciante Hunt. Que viaja a vários lugares do mapa e oferece seus serviços, mas por um preço. E é claro, se você ajudar o comerciante Hunt enquanto ele estiver em perigo, algo muito bom pode te acontecer. Agora você conta também com o Buff do Chefe. Um menu que pode ser acessado dentro do jogo contendo uma árvore de aprimoramentos com três fases. E ao completar cada uma das fases, você recebe uma recompensa extra. Jogue no Satuário da Morte contra-ataque e sobreviva aos terrores do campo de batalha. O editor, deixa esse mapa rolando mais um pouquinho aí, que se ele não tivesse chego esse mês, a preta tava lançada. Rotas do Terror. Um evento completamente novo. Absoluto. Caralho, sua primeira caixa aqui tá maneiro. Barra de copie, foice. Braba. A segunda aqui, a vassoura, malandro. O vessorinho aí, ó. Pra vocês, bruxinhas, que gostam de sentar no cabo da vassoura e saiu voando. Hummm. malandro cara essa é WM que tá estilosa estamos trazendo para você mas isso aqui parece que é do pai se cara esses ícone aqui seis somente para os soldados mais corajosos em siga a rota do terror e conclua os objetivos na ordem correta para não é que está recompensas incríveis Olha só vocês podem completar as quatro rotas simultaneamente se quiserem mas é preciso ficar ligado nas datas para as galera as datas se deixar de cumprir uma rota no tempo correto ela será bloqueada e você terá que focar nas outras rotas restantes nem todos os detalhes no post do fórum é amigo se correr o bicho pega o malandro eu faço vídeo sobre isso daqui é mais se ficar o bicho come uma roxinha bem diferente do que você estava acostumado acaba de chegar ao campo de batalha Sabrina ela tem uma vestimenta clássica mas com alguns acessórios mais sabrininha sato um tiara de chifres uau duas habilidades que podem ser uma menor foi cor na GM pô mané adianta a história dela foi cor na aí foi para o campo de batalha porque tá tiltada tá ligado o caralho meu nome meu nome traiu ali o cia me traiu tá ligado acabar com todo mundo agora era a história da boneca é essa bora bora aterrorize seus inimigos com a nova caixa mal olhando cara mas é só a minha porca né adiado edição pé frio para você só que é só para ver quem gosta de fazer coleção mesmo tipo assim viado na moral na moral mesmo será que eles sabem que o ano é 2023 ninguém mais perde tempo utilizando essas armas e o que eles têm que trazer é as skins de VIP ou os kit VIP que ainda não veio será que não passa na cabeça deles isso tá ligado tipo assim mano os cara que é dinheiro dos pouco jogador que sobrou mas cara não sabe trazer um pacote legal de arma sabe esse ano China mano o tanto de skin gente que tem prêmio 4 ciborgue tempo aqui é bz que tem para cheitec que tem para barret tem para um monte de arma que é o que a galera usa nos dias de hoje cara né tipo isso aqui é para um público muito limitado cara que gosta de tipo fechar coleção na conta tá ligado que não é para o público em geral velho vocês quer atingir o público em geral mano na hora de tipo deles focar nessas coisas sabe em realmente trazer o que o pessoal vai usar cara porque não faz sentido os cara vem lança atualização traz caixa de mercado negro mas caixa que cara 90% do jogo não vai roletar nisso essa caixa também possui coleção completo jura 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 mas né se tu não fala eu não ia saber cara se tu não me fala que tem coleção não sabia não postal e mais se você foi um dos dez jogadores que mais rolê numa nova caixa pelo menos 50 unidades e não ganhou nenhuma das armas permanentes você poderá escolher uma das armas da caixa para adicionar a sua coleção aí entra o quesito vai idiota gastar dinheiro para tentar roletar só para ter uma arma porque eles vão dar eles mesmo sabe que a caixa é bosta que ninguém vai roletar mas eles tentam influenciar até o final a pessoa roletar gente por favor não gastem dinheiro nisso nessa caixa não por favor me ajuda só se você é um cara que tipo tem dinheiro sobrando gosta de fazer coleção na conta porque cara isso daqui é palhaçada tranquilo e sem sustos agora ai meu Deus no santuário da morte contra-ataque quero uma versão da arma mal olhado caramba mais de gp caramba direto na loja do jogo vai lá corre e pegue sua m4 a um mal olhado por tempo limitado na loja pochinho ele apareceu em puxente o pochinho pergunta para o gm match mané ele que tá trazendo essa merda aí para nós tá não 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 venham perguntar essa merda vara sem por cento não mano mano é de gp pô compra aí testa não mexe o saco loja de gp e apenas para jogadores com patente segundo sargento nível caramba essa arma incrível para incrível incrível é caixa bora que que é isso aqui cara o que que é isso aqui caramba gente me ajuda me ajuda gm match me ajuda cara mano de novo gm match 2023 meu lindo cara caixa ddb temos a cada db temos cop ddb temos foice temos vassoura temos diversas outras armas ddb cara o cara traz a caixa 74 a merda de uma arma que de novo ninguém do jogo utiliza cara na moral viado não é possível parece que é brincadeira malandro os cara faz de brincadeira com a cara de jogador porque não é possível cara não dá para acreditar umas coisas dessa aqui não dá não dá tá trazendo de volta cara ninguém que é isso não maluco ninguém que é isso não cara porra que 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 quer pegar isso aí quem que não pegou caralho gm match não dá de halloween para você curtir ainda mais preparamos uma promoção compre e ganhe 30% do zp de volta são diversos personagens assustadores e vestimentas de halloween com 30% do zp de volta veja os pacotes e opções disponíveis para deixar o campo de batalha muito mais isso aqui é uma extorsão do caramba porque ano passado eles trouxeram esses itens todos na loja do passe para você comprar permanente para conta agora estão vendo com essa de pacotinho com os boneco tudo bunda que não tem nem skill mas assustador estamos trazendo de volta um concurso que envolve você você mesmo o concurso criativo de dia das bruxas a votar em breve você poderá ganhar prêmios use sua criatividade para criar algo único com crossfire em halloween são três categorias maquiagem assustadora fantasia e artesanato depois é só publicar o seu material no aqui ó eu já tenho aqui ó já me mete a gente olha aqui para essa foto aqui olha aí para essa foto é a pronto mané tá aí criativa vai tá ontropinha vota no pai aí esqueça tudo aí cadê cara que brisa é essa que os cara tá borrando as opções de replay cara caralho editor o editor aqui não conseguiu só dar um zoom para tirar os round e as opções lá embaixo e aproveite porque é só para contrata eu aí Z8 tá tá triste em até eu agora fiquei surpreso vocês estão achando pouco então cara é bem não na moral gente não mora hoje mora hoje cara eu vou sair pulando esse vídeo cara não é possível eu não quero nem ouvir ele falando ai mano e sobreviver para contar ele tá de brincadeira para tudo nós achamos que precisávamos dar uma melhorada porra jura pidei-se das recompensas de patente ah nunca é na minha vez né cria a conta tem alguns meses aí depois que eu upo tudo agora tem e viemos com uma nova recompensa de patente então logo após a manutenção as novas recompensas estarão disponíveis para segundo sargento nível 3 até segundo tenente nível 4 mas calma 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 se você já passou das patentes que receberam as atualizações não fique triste que temos um na moral olha olha as carninhas essa malandro cá que tinha sal a wm mais lenta do que eu faca sombria aqui do da porra de adaga do caralho e feia para clock a mané na mão não cara é cara me ajuda aí ele não me ajuda ele não me ajuda participa do evento soldado horário malandro de outubro jorge suba de patente e receba recompensas por cada dia jogado em gm na moral mas né para você é exclusividade verdade mesmo na parte do tenente o cara nossa o cara joga bem não sou em jogar contra jogadores profissionais já joguei e eles não gosta de mim pode aproveitar os eventos de final de temporada ranqueada para dar uma turbinada nos seus pontos em busca do mestre top 100 os jogadores que alcançarem não ouçam aproveita o final para vocês dar uma turbinada no elo mestre e top 100 caralho dois elos muito paradigmas você tá sabendo legal da ranqueada do jogo meu nome tá sabendo legal bacana é bonito cc ninguém quer jogar isso não mano cenário competir a jogar joga dm lá com o gol quem porra tá de brincadeira malandro você vai garantir que jogar essa porra não spray exclusivo permanente porra de ser que dois armas crossfire e 500.000 zp além chega lá o kit de arma eu vou 9 a faca zebra pelo tem muito visto né tem muito mais coisa opa malandro eu vou dar spoiler para vocês tá tá vendo esse diabinho aqui é meu nobre não é o gm-mete não é uma gatlingam porra é que teve pouca né teve pouca gatlingam nesse evento nesse evento nessa atualização aí eles trouxeram mais uma gatlingam meu nobre mais uma gatlingam né não me perguntem como isso é uma gatlingam porque que é uma gatlingam mané se se duvida aposta sem zin comigo aí mano pode apostar pai sabe das coisas né é teu pai gente teu pai é um mistério para caramba mané chegando a mais um final de conexão aí eu espero que vocês tenham gostado eu amei eu amei deixe aí os seus comentários falando o que vocês acharam desse conexão foi melhor não comentar não gêmeo campo de batalha melhor não comentar não é melhor não comentar não mané eu tô indignado velho eu tô indignado mano os caras só traz arma bunda para roleta aí eles faz sistema nada com na obra olha quer saber gente ó vem me perguntar de opinião minha não eu vou treinar box que eu ganho mais que eu já tô irritado nessa porra aí vai atualização de merda o caralho porra que me mete que derrota